Fala galera, tamo junto aqui para mais um vídeo e mais um vídeo aqui de tutorial de Capitante Supaza Dream Team Então já peço que você deixe o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho e comenta aí no final do vídeo Porque isso vai ajudar bastante na divulgação do vídeo e vai saber que vocês querem mais conteúdo assim de Capitante Supaza, beleza? Então galera, rapidinho aí, só vou falando que essa aqui é a minha opinião de como ver um personagem bom Então vocês comentam a dica de vocês aí também Vou mostrar aqui como eu faço para saber se o personagem é bom ou não quando eu adquiro ele Então vocês também podem deixar dicas aí para rapaziada, esse vídeo aqui é para a gente ajudar os novatos aí que está começando Sempre tem aquela pergunta, peguei o personagem, será que ele é bom? Será que esse jogador é bom? Será que ele é ruim? Então galera, vou falar aqui para vocês que primeiro de tudo, primeiro de tudo mesmo, você tem que focar no seu time Por exemplo, é... Ah, eu quero montar um time japonês, todo japonês Então, você tem que ir atrás de jogadores japoneses, a princípio, a princípio Porque depois vem elo, vem várias coisas aí que eu vou mostrar para vocês em outro vídeo talvez Coisa sobre elo, sobre outras coisas aí, beleza? Então hoje é só você saber se o jogador é bom ou não Primeira coisa aí, você vai ter que vir aqui na sua lista de jogadores Você vai lá ver qual jogador você pegou Ah Léo, peguei um SCR Primeiro galera, jogador bom tem que ser SSR Porque aí tem como você transformar ele para o R Que não é difícil, é só você upar ele que ele vai virar o R, facinho Então vamos lá, por exemplo Eu peguei um... um Ishizaki aqui, ó Peguei um Ishizaki, vou botar esse Ishizaki aqui, ó Ah, o Ishizaki do Nankatsu É... Ah, você tem que ver, a primeira coisa que você tem que ver, galera É as jogadas dele Ele está sem jogada aqui porque eu já peguei a maioria dele Então, ó, temos aqui, ó, a habilidade de equipe dele, ó Todos os atributos para 15% caso haja 8 ou mais estudantes do ensino fundamental Então se você quiser montar uma equipe japonesa de fundamental Esse Ishizaki aqui serve Mas fora isso, não, não serve E a passiva dele é Quanto mais estudantes do fundamental, estou falando, ó Maiores os atributos Ou seja, ele precisa jogar em um time de fundamental O que é fundamental? É a escolinha Ou seja, o time do Nankatsu Então, cara, bagulho é louco com ele Você tem que formar um time muito específico Então não ache esse Ishizaki bom Mas, ainda pode se salvar Porque ele ainda tem as habilidades de jogada mortal dele Que você pode tirar dele e colocar em outro jogador Em outro Ishizaki Então, galera, às vezes o jogador é ruim Mas se tem uma jogada mortal boa Como eu faço para saber se uma jogada mortal é boa, Léo? A jogada mortal tem que ser S E tem que ser bastante forte Por exemplo, você pode ir lá no Ishizaki Deixa eu te mostrar aqui, ó Outra coisa desse Ishizaki também, ó Vou mostrar para vocês É que ele tem evolução latente Quase que eu esqueço Depois eu falo da jogada mortal Evolução latente é muito importante Normalmente, normalmente Não é sempre Mas a maioria dos jogadores Os melhores jogadores Eles têm evolução latente Por quê? O que é evolução latente? Evolução latente é mais É tipo uma passiva a mais, tá ligado? Todo mundo tem uma passiva só Mas evolução latente você consegue ter mais passivas Por exemplo, essa daqui do Ishizaki Evolução latente tem o quê, ó Não sofre influência na chuva Ou seja, isso é bom Esse daqui também, ó Aumenta os atributos do ensino fundamental Olha lá, aumenta mais atributos para o ensino fundamental Sempre aumentando para o ensino fundamental Mais atributos para o fundamental E mais atributos para o fundamental Ou seja, esse Ishizaki aqui É fundamental Fundamental para uma equipe fundamental Mas sem ele Quer dizer, mas sem ser uma equipe fundamental Não serve para nada Estou falando a real para vocês Porque ele vai dar buff para pessoas que você não vai jogar Por exemplo, você está com um time full japonês Tudo sub-16 Tudo 21 Sei lá, tudo japonês que já não é mais da escolinha Então não vai adiantar de nada, tá ligado? Então, aí tem essa O bagulho aqui de você tirar a jogada mortal dele Se for boa Se for S E for um ponto legal A jogada mortal Todos os jogadores Olha, aumenta o atributo de todos os jogadores em 20% 20% A habilidade de equipe dele É uma das maiores do jogo É a maior do jogo 20% é a maior Então ele tem uma habilidade de equipe a melhor do jogo Olha, todo atributo de todos os jogadores em 20% Caso haja 5 ou mais jogadores do tipo habilidade japoneses Ou seja, como assim? Tem que ter 5 jogadores ou mais de verde japoneses na equipe Aí ele vai dar 20% de bônus, mano Isso é muita coisa Muita coisa mesmo Então esse Shizaki aqui na habilidade de equipe dele Você já sabe que ele é bom Só pela habilidade de equipe Aí temos aqui a passiva Essa passiva aqui eu não acho muito boa não Eu nem entendi muito, pra falar a verdade Mas é na hora do drible lá Então é bem tranquilo aqui essa passiva Mas aqui que é bom Aqui que é bom Esse Shizaki vem com bastante jogada mortal S Veio com jogadas mortais S aí, ó Eu peguei algumas dos outros Shizaki e botei nele Por exemplo, interceptação O Shizaki é muito difícil de ter Então eu consegui achar um Shizaki com interceptação E coloquei nesse aqui Mas olha aqui o que é bom dele também, ó Ele tem uma coisa chamada elo Depois eu posso explicar elo o que é pra vocês Ó, atributos mais 2.5 para todos os jogadores Caso haja exatamente 3 jogadores não japoneses do tipo agilidade Que que é isso, Léo? Então, você vai ter que... Se você for formar um time de elo Você vai ter que botar isso daqui, ó Botar 3 jogadores não japoneses do tipo agilidade No seu time, se você tiver o Shizaki Mas aí eu vou explicar o elo depois, galera O elo não importa muito agora Agora, pra quem tá já começando agora O elo não importa muito Você primeiro tem que formar um time 20-20-20 20-20-20 o quê? Tem que tentar formar um time com 20-20-20 disso aqui, ó A habilidade equipe Tem que tentar formar 20-20-20 Enfim, vamos aqui, ó Olha essa habilidade do Shizaki latente Ele tem latente também, ó Cruzamento sempre com bola alta Muito bom Atributos pra Misaki e Tsufasa Muito bom E também aqui, ó Mestre na lateral Ele ganha 15% jogando na lateral Então esse Shizaki aqui é muito bom Fora das habilidades dele, que é a maioria S Ele é bom demais O Shizaki Ah, Léo, como é que eu sei que ele é bom? Explique aí, galera Vocês tem que ver O efeito de equipe dele As habilidades dele Se é S, se é A, se é B Então isso ajuda bastante E também o ponto Qual é o ponto, Léo? Esse ponto aqui, cara Esse ponto aqui, ó Se você ver que o ponto dele é muito alto, ó Então você já desconfia O ataque dele é 18k Vamos botar assim A defesa 23 E o físico dele 18 Então vamos focar na defesa Porque ele é jogador defensivo Ele tem 23 de defesa Vamos lá E 18 de físico Vamos comparar com esse Shizaki aqui, ó Esse Shizaki aqui tem 19 de defesa E 16 de físico O outro Shizaki é melhor em todas Todas, entendeu? Então, galera Vocês estão vendo aí que esse Shizaki aqui É o melhor Shizaki do jogo O... Esse daí do... 2020 do Japão Então, galera Voltando aí, ó Outro personagem Agora um sem latente Que é bom Como assim, Léo? Sem latente pode ser bom? Pode, mano Pode sim Você está vendo aqui O Kodiro Ryuga Ele sem latente É muito bom Um dos melhores Kodiro aí do jogo Porque ele, olha O ponto de ataque dele Altíssimo no máximo O físico dele muito bom também Até a defesa dele é boa Quase a defesa do Shizaki lá Naquele Shizaki Enfim Aí temos aqui, ó A habilidade dele Não é tão boa De efeito de equipe Não é tão boa A habilidade de efeito de equipe dele Aumenta para jogadores Tipo força Que é vermelho 12% só Mas a habilidade passiva dele É muito boa Durante a potência total Do futebol Quando você aperta Aquele negocinho ali Potência total Que é tipo um especialzinho Ele ganha 15% Em todos os atributos Então, mano Você chutar com ele Na potência total É praticamente gol, mano Porque o chute dele Também é muito forte O novo chute Do Tigre Vitorioso Muito forte mesmo O chute dele Não é o melhor chute Do Kodiro Mas é um dos melhores Ele também tem drible S E também tem uma dupla Dupla dos Sam's Com o Tito Vaza Que é muito boa Então, ele É muito bom, mano Ele não tem latente Não tem latente Mas é um dos melhores jogadores Para ataque aí Do Japão Porque ele é muito bom Mesmo Nesses status Aí você pode ver E também tem habilidade Muito boa As jogadas dele S São muito boas Então, esse Kodiro Aqui é muito bom Aí você fala assim Ah, Léo Mas como você sabe isso, mano Como você sabe Simples, mano Se liga na jogada Do cara Você vai ver a jogada E também as habilidades Sempre tem que ver isso Por exemplo Por exemplo aqui, ó Vamos aqui no Chunita Vamos aqui no Chunita Mais um exemplo aí Tô dando vários exemplos Chunita, por exemplo, aqui, ó Ele tem ataque bom Considerável bom Físico também E defesa fraca Mas tudo bem Ele é atacante Aí vamos ver as habilidades dele aqui, ó 15% para todos os jogadores japoneses Essa habilidade até é boa Pra quem tá começando É uma habilidade boa Mas eu É Eu tento falar pra vocês Tentar buscar os 20% Os 20% é o mais importante Aí estamos aqui com 15% Pra jogadores japoneses E a habilidade dele Passiva É Assassino de goleiro Isso é muito bom O cara que tem isso É praticamente muito bom mesmo Por quê, ó Atributos 20% contra goleiro Ou seja Ele já ganha 20% Quando eu vou chutar, mano Porque É contra goleiro Aí vamos lá, ó O problema do Chunita É que ele não tem chute Esse Chunita aqui, ó Você tem que achar um chute pra ele Então por isso que eu tô falando Ah, peguei um Chunita Muito ruim, Léo As habilidades dele são horríveis Os pontos são baixos O que que eu faço? Guardo o chute dele Se for S E coloca nesse Chunita aqui Que é muito bom Ou em outro Chunita Que talvez não tenha chute E só voleio E bicicleta, tá ligado? Então, ó Esse Chunita aqui é muito bom Ainda tem passiva Ó, elo também de novo Eu posso explicar o elo Em um outro vídeo aí Porque ela é mais complicada É As passivas do Chunita aqui São muito boas Então, galera Vocês tem que olhar sempre isso A passiva As habilidades dele E o ponto Ah, Léo Eu quero uma forma mais fácil De ver isso Então, galera Tem um site Tem um site que mostra Tipo uma tier list aí Dos personagens Não é 100% confiável Tipo assim Ah, tá lá O cara é o melhor do jogo Não Mas dá pra você ter uma base também Como assim, Léo? Vou mostrar aqui o site pra vocês Que você pode ter uma base Se o jogador é bom ou ruim Tá ligado? Então, vou mostrar aqui Uma base pra vocês Chegamos aqui O site é Tissupaza.imglobal Eu vou deixar o link aí Na descrição Aqui, ó Você vai fazer o que? Você vai Ó, vou detalizar aqui, ó Tu vai nesse site Aí você vai clicar aqui, ó Players Você vai clicar Personagem Pronto, cliquei Tem um anúncio aqui Mas tudo bem Tudo ao vivo Estamos aí, ó Aí aqui você vai baixar O site é meio bugado mesmo Por exemplo Apareceu o Tissupaza aqui pra mim, ó Vou clicar no Tissupaza Vamos lá Eu quero ver qual Tissupaza é o melhor do jogo Lembrando que esse site aqui Não é o oficial Tipo assim Ah, ele é o melhor do jogo mesmo É tipo que eles mostram É É uma base pra vocês Uma base pra vocês Que tá começando Por exemplo Esse Tissupaza aqui Tá em primeiro, ó O Tissupaza Vermelho DF Cara Muito bom Ele é muito bom mesmo Por isso que ele tá em primeiro O segundo aqui É um outro Tissupaza aqui também Exclusivo Que tá com a camisa do Japão ali Muito bom também Então ele tá em segundo O terceiro é o Tissupaza Que veio novo Da Cataluña Do Barcelona E o quarto é o Tissupaza Que eu tenho Com a mão no peito Que muita gente também pegou Então, galera Só vocês olhando assim Ah, esse Tissupaza é bom Esse Tissupaza não é Aqui tem todos os pontos dele No máximo, praticamente Então, esse site aqui Também ajuda muito Peguei tal jogador Você vai vir nesse site aqui E ver se ele tá Entre os melhores colocados Tá que não é Por exemplo Como eu tô falando Não é 100% oficial Tipo assim Você tem que olhar as habilidades também Porque tudo vai depender do seu time Não adianta você ter um Tissupaza É... Vermelho fodão Se teu time não é japonês Ah, até adianta Se você for montar ela e tal Mas aí é outra coisa Aí é outros 500 Mas, por exemplo Se você tá com um time japonês Todo verde Que precisando de 20% Esse Tissupaza aqui Que eu tenho é muito bom Então vai depender muito Do seu time É bem complicado mesmo Então você tem que formar Uma base pro seu time Tá ligado? É muito difícil de explicar Qual seu jogador é bom Mas Tô tentando aí pra vocês Não sei se tá meio enrolado Mas é isso galera Vocês tão vendo Aqui tem todos os Tissupazos Praticamente Tem todos os Tissupazos Você vê aqui Na lista qual é o melhor Qual é o pior Tá ligado? Você vai vendo Não é oficial Mas dá uma bizu Bem legal aí pra quem tá começando Então deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho E comenta aí o que você achou do vídeo Beleza? Tamo junto rapaziada Valeu E até a próxima Tchau 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 Tchau